Olha aqui, isso é mais um aviso. Eu vi você conversando com o JV aquele dia. É, naquele dia que eu conversei com você, depois de ele ter meio que me chutado. Tudo bem, você acha que eu vou desistir dele? O que você pensa que é, pra pensar uma coisa dessa? Aquela conversa com ele, era uma ameaça pra mim? Olha aqui, olha pra minha cara quando eu tô falando com você. Eu sei o seu segredo, tá? Eu descobri. Você acha que eu sou alguma menina burra? Não sou, não. Eu descobri o seu segredo e você tá nas minhas mãos. E se tem alguém, de nós dois, que deveria estar com medo, é você. Oi, Livinha! Tanto tempo que eu não falo com você, tudo bem? Oi, já tá bem. Tudo bem? Então, Livinha, é difícil você atrever minhas ligações, né? A 15ª vez que eu tô lendo pra você, você tá bem? Ah, tô. Eu só tava um pouquinho ocupada. Ah, tudo bem. A gente pode se encontrar? Eu queria... Ah, se encontrar? Pode, pode, pode. Passa aqui, dadinha. O que você tá fazendo aí, dadinha? Eu vim olhar ela, dar comida pra ela. É, tá bom. Tô indo aí. Tá, tô esperando. E aí, Ruben? Fiz uma boa coisa? Foi no outro também. Ah, não, Ruben. Acabei de fazer. Tava zoando, foi sim, foi sim. Você é um bom garoto também. Você é um bom garoto também. Vou abrir aí pro lado daquela vaquinha lá. De nada, Ruben. Bom, agora tem uma missão secreta. Cadê minha roupa de ninja? Tá aqui. Vou botar minha roupa de ninja, espera que ela não perceba. Agora eu sou um ninja. E eu vou lá. Meu Deus do céu. Ela vai enfiar a faca em mim. Onde é que ela tá? Ela tá na pé da casadinha, né? É pé da casadinha. Onde é que fica? Aí que tá lá. Livinha! Quanto tempo! Espera aí, que barulho é esse? Oi! Meu Deus, Lívia! Entra na casa rápido! Meu Deus! Entra na casa, entra na casa, Lívia! Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta! O que é isso, Lívia? O que você trouxe? Isso é um animal de estimação seu? Não! Meu Deus, eu sou em volta o meu sonho. Só que ele tá com uma cor diferente. O que é isso, Lívia? O que é isso, Lívia? Lívia! Você que abriu a porta? Não! Não faz isso. A gente vai ficar aqui até mais... A Dinha tá aqui em cima. A Dinha tá toda nervosa. Calma, Dinha. Dinha, é o seguinte. Vai lá brigar com ela, ok? Não! Não, ela é forte. Ela é uma panda. Já tá vendo? Não! Vai lá, Dinha. Não, já tá vendo? Já tá vendo? Eu vou bater em você. Sai! Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Acho que a Dinha poderia ganhar uma batalha contra ela. Sério? O que a gente faz, Lívia? Ainda tem que ficar aqui. Você deve pelo menos amanhecer. Já tá amanhecendo, acho. Não, mas é um lobo gigante. Ele vai estar na fora se amanhecer. Não vai mudar em nada. E se não for um lobo? Só um lobo. E é o quê? Ele não vai estar lá quando amanhecer, já tá vendo? É o quê? É um lobo-homem? Você acha que o lobo-homem existe agora, Lívia? Eu não sei, já tá vendo. Acho que a Dinha tá dizendo que sim, hein? É... Peraí, se é um lobo-homem, tem um lobo-homem no colégio. Qual o sentido desse, Lívia? É, deve ser coisa da minha cabeça. É mesmo, sua cabeça é muito louca. Calma. Então, você não tá com raiva de mim? Eu queria saber se você tava com raiva. Ah, não, JTB, você sabe que eu nunca fico com raiva de você. Eu entendo o seu ponto de vista e tudo mais. Eu até entendo a nossa cabeça. JTB, eu posso pedir um favor? O que você quer? Ah, você poderia não falar com aquele menino lá? Novato? É. Qual o problema? Pra você parecer ser amigo dele, vocês não são tão amigões, assim? Ah, não, mas... Eu acho que ele não gosta muito de você, sabe? Por que ele não gosta de mim? Você é a pessoa mais legal do mundo. Ah, mas eu não sei, JTB, eu só acho melhor você não conversar muito com ele. Tá bom, a gente acabou de sobreviver um ataque-lobo-homem, você tá falando pra não conversar com um novato. Você não falou que era um lobo? Um lobo não tem um metro e meio. Um metro e meio não, né? Um metro e setenta e oito. Um metro e meio não tem um metro e meio, JTB, que ele não gosta muito mais do que eu. Ah, ele deve ter quase um ou dois metros. JTB, um lobisomem tem dois metros, mas tipo, um lobisomem não tem que ter a altura da pessoa? Ah, não sei. Ele era muito grande, ele tinha quase dois metros, mas é um lobisomem... Não, não pode ser lobisomem, lobisomem é mitologia, não tem ensino de mitologia. Mas, JTB, que roupa é essa? Por isso que ele me atacou. Lívia, eu não queria falar, Lívia, eu sou um ninja. Tá bom, ninja, então por que você não matou o bicho lá de fora? Porque eu sou um ninja, eu mato escondido, desculpa. Ah tá, da próxima vez você me avisa, fecha o olho. Verdade, hein, por que você não falou antes. Desculpa, eu sou um ninja. Essa é a minha outra coisa que eu achei. Então, a gente vai fazer o que? Deve contar as autoridades ou a gente mesmo deve resolver esse problema? Que eu acho que é a opção menos viável. É, você não prefere contar pro Billy? Vai ser até bom, tipo, porque ele não teve aquele ataque dele lá. É, seria bom a gente contar pro Billy sim. Uhum. O que você acha disso? É, é, é bom. Eu tô meio ocupada, deixa eu te ver. O que foi? Uhum, não sei. As aulas e tudo mais, as provas. Tá, vamos ser que eu conte, então, pro Billy. Tá bom, então eu vou contar pro Billy. E você vai pra onde agora? Uhum, eu vou falar com o professor. Tá bom, Lívia. Eu vou pegar um pouco de comida pra Dinha e... Daqui a pouco que eu vou, ok? Tá. É melhor você ir indo. É, Dinha, não deu muito certo isso aqui não, Dinha. Nunca mais eu venho aqui, Dinha. Tem um lobosomem por aqui, Dinha. Eu não tava sonhando não, Dinha. É um lobosomem mesmo, Dinha. O que a gente faz agora? Me abraça, Dinha. Não, Dinha, me abraça, pô. Sai de mim. Oi, Dinha, abraça aqui. Pera, Dinha. Você tem um cheirinho bom, Dinha. Você tá tomando banho. Ah, não, Dinha. Tá tomando banho, Dinha. É, tá bom. Tá certo tomar banho. Pode tomar banho, Dinha. É melhor ir pro quarto, senão eu vou ficar muito triste sozinho.